As chuvas e ventos fortes registrados na micro região no fim de semana provocaram prejuízos em quatro municípios Pato Branco, Clevelândia, Palmas e Coronel Domingos Soares Em Pato Branco foram cerca de 70 imóveis atingidos Clevelândia em torno de 100 e Coronel Domingos Soares 40 imóveis danificados O bairro Novo Horizonte foi um dos mais atingidos aí no final de semana pelo vendaval Até o pinheiro aqui, árvore símbolo do bairro Novo Horizonte Foi atingido pelos ventos e teve um dos galhos quebrados arremessado para cima das casas Foi um susto muito grande aqui na comunidade Agora as prefeituras, através de suas coordenadorias municipais de proteção e defesa civil Estão elaborando toda a documentação para o reconhecimento de uma situação de emergência Para que o estado também possa ajudar com recursos, seja com telha ou seja com cestas básicas Então compete aí as coordenadorias municipais na elaboração da documentação E o Corpo de Bombeiros, através da coordenadoria regional, faz o apoio aí na elaboração desses documentos E aí E aí